Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é a Gabi, bem-vindo de novo ao meu canal. Hoje eu vou falar com vocês sobre narcisistas expostos. O meu vídeo anterior foi sobre narcisistas perversos, o que os narcisistas ocultos e os expostos também são. Mas no vídeo anterior eu falei o que é em comum entre os narcisistas ocultos e os expostos. Se vocês não passaram lá ainda e viram esse vídeo, vou colocar o link para vocês verem, porque daí vai fazer mais sentido tudo o que eu falar agora sobre os narcisistas expostos. E no próximo vídeo será apenas sobre narcisistas ocultos. Então, como eu disse para vocês no último vídeo, gente, quando a gente fala sobre narcisismos, narcisistas perversos, a gente precisa saber do que a gente está falando. Todo mundo precisa estar de acordo com o que a gente está falando, entender o que a gente está falando e concordar com o que a gente está falando também, né? Porque senão você está falando sobre narcisista oculto, e daí a outra pessoa está falando de uma pessoa que só tem características narcisistas, mas que não são narcisistas perversos. Então, gente, quando vocês estiverem falando sobre narcisistas, é necessário que vocês saibam do que vocês estão falando para ter sentido tudo, para não ficar tão confuso tudo, tá bom? Então, é por isso que eu estou fazendo esses vídeos para vocês. Só para resumir rapidinho, assim, todos os narcisistas perversos que são os ocultos ou os expostos, tem coisas em comum que exageram importância, eles acham que eles são muito mais do que eles são, eles acham que tem mais sucesso do que eles têm, eles exageram esse sucesso, eles tiram vantagem das pessoas sem remorso nenhum, exploram as pessoas para conseguirem o que eles querem, e falta empatia, né, neles. Eles se acham as melhores pessoas do mundo. E a gente é só uma peça desse xadrez da vida deles, né, para eles conseguirem o que eles querem. Esse daí é um resumo bem curto que fala o que é o narcisista, né, mas aí tem os ocultos e os expostos, é aí que as pessoas começam a se confundir. Então, vamos lá que eu vou explicar para vocês? Então, gente, eu vou falar das características primeiras dos narcisistas expostos. São extrovertidos, exibicionistas, quem vai imaginar uma pessoa com essas qualidades, né, essas qualidades não, né, atributos. Então, uma pessoa que demonstra confiança em si, tem confiança em si, uma pessoa que quer que as outras tenham inveja dela, começa a imaginar. Eles têm certeza que as pessoas sentem inveja deles. Acreditam nisso mesmo. Uma pessoa que tem inveja de você, eles acreditam que eles são superiores a todo mundo, que eles são mais inteligentes, que eles são mais tudo, né, eles são mais tudo de bom, é isso que eles acreditam. E porque eles acham que são maravilhosos, eles acham que esses seres, né, maravilhosos que eles são, precisam ser mostrados para o resto do mundo. Eles acreditam nisso. Eles gostam de mostrar e contar para todo mundo tudo o que eles conseguiram fazer, tudo o que eles conseguiram conquistar, tudo o que eles conseguiram comprar. Eles adoram mostrar as coisas que eles fazem, o que já fizeram. E o negócio é, eles têm provas para mostrar, porque geralmente eles fazem, sim. Só as pessoas que a gente pensa, as pessoas que estão no Instagram, sabe? Olha só isso aqui, olha só. Não significa que eles não tenham aquilo que eles estão mostrando, eles têm. Mas eles gostam de exibir tudo o que eles têm. E eles nunca pensam o contrário sobre eles mesmos. Eles se acham mesmo. Eles não pensam, nem passam pela cabeça deles, que eles possam estar errados. Eles não são tudo aquilo que eles acham ser. Eles não têm a menor ideia de como o jeito de eles serem afetam a gente. Uma outra coisa que é o atributo deles são que eles não conseguem reconhecer sinais, sabe? Para mostrar como, se você mostra alguns sinais, sem falar nada, mostrando como você se sente, ou o que você quer, ou qualquer coisa. Tipo, se você faz uma, tem uma expressão, assim, que você está triste. Eles não percebem esse tipo de coisa. Eles não veem isso. Eles passam despercebidos. É que nem, por exemplo, se você aumenta a voz durante uma briga, por exemplo, você aumenta a voz, eles não percebem. Não está nem aí. Não se liga mesmo. Expressão facial, proximidade, se você quiser se aproximar um pouco mais. Se a pessoa não quer, ela não vai se aproximar. Ela não percebe que você está querendo se aproximar. Entendeu? É a mesma coisa com postura. Se você está triste, chega em casa triste. Você, a pessoa não vai te perguntar está tudo bem com você? Por quê? Porque não reconhece esses sinais. É difícil para eles perceber tudo isso. E o foco deles é que todo mundo consiga reconhecer e enxergar esse ser maravilhoso que eles acham que eles são. Esse é o foco deles. E é por isso mesmo que eles se preocupam com a aparência deles. Porque eles são só de mostrar. Olha só aí o que eu tenho. Olha só o que eu sou. Olha só que bonito. Então, eles se preocupam demais com as aparências. Eles gostam de seduzir as pessoas. Eles adoram fazer isso. Tentando ofuscar as pessoas, o resto do mundo, com esse jeito de se exibir. Porque eles gostam e eles têm coragem de fazer isso. Não é que, sabe, você, uma pessoa, sabe, ah, eu estou bonita hoje. Olha só como eu estou. A gente não é assim. Mas eles são. Eles têm coragem, assim, de fazer essas coisas. De sair falando. Olha só como é isso. Olha só como é aquilo. Esses são eles, né? E por isso mesmo que eles demoram pra caramba pra se arrumar. Porque eles são tão preocupados nessa aparência, né? Tiveram até estudos que eu li, não me lembro aonde, mas não faz muito tempo. Muitas pessoas falam, né, que os narcisistas geralmente são mais pessoas mais bonitas, né? E quando as pessoas falam isso, geralmente estão falando de simetria. Se uma parte do rosto é igual a outra parte, isso faz uma pessoa bonita, né? Então, o que eles estavam falando é vamos ver mesmo se os narcisistas são pessoas bonitas. Então, de aparência, quando as pessoas chegavam, assim, na clínica, pareciam mesmo pessoas super bonitas. Mas aí, eles pediram pra todo mundo fazer um rabo de cavalo ou então desmontar o gel do cabelo ou sei lá, tirar a maquiagem e colocar a mesma roupa todo mundo e eles viram que eles não têm simetria, que eles não têm nada a ver esse negócio. Isso é, eles usam o tempo deles pra se embelezar e eles parecem mesmo, eles acabam parecendo pessoas completamente diferentes. Mas eles usam isso porque eles gostam desse jogo de sedução. Eles gostam parecer que eles são muito mais do que eles são. e outra coisa é eles gostam de se comparar com pessoas que têm menos ou que parecem menos do que eles. Então, eles adoram colocar essas pessoas pra baixo, fazer elas se sentirem mal. E é por isso que também eles evitam ficar perto de pessoas que possam apresentar, sei lá, um risco pra eles, sabe? Ah, essa pessoa é bonita. Então, eles começam a arranjar um problema e eles nunca arranjam amizades ou ficam com pessoas que têm mais do que eles. Eles sempre procuram as pessoas que têm menos que eles, né? Pra se mostrar, pra parecer que eles são as pessoas melhores do mundo, pra que todo mundo olhe pra ele, né? Eles gostam que as pessoas tenham inveja deles e eles acreditam nisso. Mesmo se você não tiver inveja deles, se você estiver feliz que a pessoa conseguiu alguma coisa, ele vai achar que você está com inveja dele, porque é isso que ele sente, né? Esses narcisistas expostos. Então, gente, esse resuminho é eles gostam de ir atrás das pessoas que têm menos do que eles, seduzir essas pessoas e ao mesmo tempo eles adoram dispensar as pessoas que têm mais do que eles, pra eles se sentirem por cima. Então, se tiver uma pessoa, sei lá, vamos falar, sei lá, eu não entendo de carro, eu sei lá, vamos falar assim que você queria que você é um narcisista exposto, só que você não tem um barco. Então, daí vem essa pessoa que tem um barco e você sempre quis ter um barco. Primeiro, você tenta se afastar dessa pessoa, mas se essa pessoa é mulher ou marido de um amigo seu que está lá, que você vai ter que, né, se relacionar de alguma forma, você vai acabar dispensando aquela pessoa de alguma forma porque essa pessoa tem mais que você e você não suporta isso. É assim que narcisistas expostos se sentem. Então, a dispensar uma pessoa que tem mais faz ele se sentir melhor, tá vendo? Então, eles procuram pessoas que têm menos e adoram dispensar pessoas que têm mais. Então, às vezes, eles até vão até pessoas que têm mais não pra se relacionar, só pra conseguir dispensar, né, porque eles não estão nem aí de relacionamento. Então, são essas pessoas que a gente vê, né, no Instagram, por exemplo, né, com se preocupando com quantas pessoas estão seguindo, se preocupando com, sabe, toda hora entrando, mostrando o que não tem, fingindo que tem aquilo, fingindo que tem um monte de amigo, sabe, é a sua aparência que importa. Você vê como as pessoas são superficiais? No final, eles são pessoas superficiais. E lembra no meu último vídeo que eu falei que eles adoram como todo narcisista, né, adora se sentir coitado, se sentir injustiçado. E é isso que acontece, né, todos os narcisistas são assim, inclusive os expostos. E eu expliquei isso lá no meu último vídeo. Mas quando você junta esse sentimento de superioridade e injustiça ao mesmo tempo, porque eles se sentem superiores a todos, né, são expostos, extrovertidos com a injustiça, é como se estivesse acontecendo um vazamento de combustível de foguete, sabe, tá prestes a explodir. E, mas assim, eles parecem que são pessoas legais, esse que é o problema, né, porque os extrovertidos, todo mundo gosta de ficar perto de pessoa que é extrovertida, não é, que é seguro de si, não é mesmo? E eles são muito sociáveis, então todo mundo gosta de ficar perto, eles adoram, essas sociáveis de uma forma assim, gosta de aparecer, então eles precisam de pessoas pra conseguir aparecer, então não é que eles são sociáveis porque eles gostam de amizades, gostam de construir um círculo de amigos, não é isso, eles são sociáveis pra eles conseguirem se colocar lá em cima, pra todo mundo enxergar eles e falar, ó, sabe, e assim, então eles são legais, então pensa, eles são pessoas legais, certo, eles são pessoas sociáveis, certo, e eles gostam de ir atrás dos objetivos deles, eles têm uma direção, eles sabem que a direção que eles querem é ir pra cima, eles sabem que eles querem que todo mundo tenha inveja deles, então eles querem posições, né, eles procuram posições pra trabalhar de alta importância, né, de autoridade, e é por isso mesmo que esse vazamento de combustível, de foguete, é ótimo pra eles, porque eles se tornam líderes, né, eles não têm vergonha, né, então se eles querem alguma coisa, eles vão atrás e conseguem, eles têm essa coragem e essa energia, né, é por isso que eles conseguem esses cargos, é um tipo de narcisista, gente, os narcisistas expostos, que, sabe, só porque foi na academia e ficou bombado, é motivo suficiente de largar a mulher com os filhos e arranjar uma namorada, raspar a cabeça e sei lá, sabe, eles se acham, eles acham que eles merecem mais do que eles merecem, esses são os narcisistas expostos e eles são bons em duas coisas, a primeira delas é começar relacionamentos, né, como eu falei no meu outro vídeo, eles são ótimos, todos os narcisistas são ótimos em começar relacionamentos e os narcisistas expostos têm um monte de amigos, como eu falei, eles conhecem muita gente, só que ao mesmo tempo eles não têm amizade verdadeira, é tudo superficial, sabe aquelas amizades que a gente tem com gente da infância, que a gente cresceu junto, que a gente ainda conversa, que a gente adora, que a gente ama, eles não têm isso, eles não têm uma amizade concreta, eles não têm relacionamento nenhum concreto, nem com as próprias famílias, né, então, eles adoram começar relacionamento, é uma coisa que eles são ótimos, e eles conquistam, eles conseguem isso com esse carisma, com esse charme que eles têm, né, por exemplo, assim, sabe, se você tem um amigo narcisista extrovertido, você fala assim, isso é com todo mundo, porque eles são amigos, eles são amigos legais que a gente não pode contar, mas a gente não precisa ter amigos que a gente pode contar toda hora, né, então todo mundo deve ter um amigo que é narcisista extrovertido, e o tipo é assim, sabe, como você se comporta com eles, é, ah, eu tenho esse amigo que é super legal, e eu sei que ele é uma pessoa muito boa, mas é engraçado ficar com ele, mesmo ele falando da Lamborghini, sabe, que ele tem, ele é uma pessoa divertida, esse tipo de pessoa que fica falando como eles são ótimos, com o que eles têm e tudo mais, mas ao mesmo tempo são pessoas que gostam de festas, que gostam de sair e tudo mais, e eles são assim, extrovertidos, gente, porque é isso que mascara o jeito de eles se sentirem injustiçados, porque eles se sentem injustiçados, eles acham que eles merecem muito mais, e eles se sentem injustiçados, olha só, eu fiz uma festa desse tamanho, eles vão pra casa e ficam achando, olha, ninguém, sabe, falou isso pra mim, ninguém falou como eu tava lindo, ninguém falou, eles são assim, se sentem injustiçados por coisas completamente fúteis, e é ridículo, né, e os amigos dos narcisistas expostos nunca aprendem, nunca sabem quem eles realmente são, porque esses relacionamentos são sempre distantes, não tem profundidade nenhuma, e as pessoas gostam de estar com pessoa extrovertida, então, né, você sabe, a pessoa se diverte e vai embora, mas assim, você nunca vai chegar pra esse amigo que você tem, que é um narcisista extrovertido, e querer dividir com ele o que você achou do filme ou do livro X, sabe, não é esse tipo de amigo, é um outro tipo, os dois são amigos, mas são com um tipo completamente diferentes, aquele pessoal que, sabe, tem um zilhão de pessoas no Facebook, e é o número que importa, não importa se a pessoa fala com o outro uma vez na vida, então eles chamam você pra ir numa festa, tem um monte de gente na festa, você se diverte, mas sabe como você acaba a noite, pegando uma pessoa que é amiga de verdade sua da festa, e fala, vamos lá tomar um vinho em tal lugar, e aí você e sua amiga saem e ficam dando risado pro resto da noite, enquanto a outra pessoa tá lá na festa, sabe, não é amigo de verdade, são amigos completamente diferentes, e se a gente perceber, os melhores amigos desses narcisistas extrovertidos também são superficiais, não significa que eles sejam narcisistas também, mas são pessoas que não têm interesse pra saber de outra pessoa, são pessoas mais egocêntricas, então agora vamos pensar no trabalho, no trabalho, os narcisistas expostos crescem de posição muito rápido, eles conseguem promoções rapidamente, e por quê? Porque eles têm lábia, eles são extrovertidos, eles são confiantes em si, e eles realmente querem o cargo mais alto, então se ele chegar pro chefe e falar assim, olha, eu sei fazer isso como ninguém, eu sou o melhor de fazer isso, eu sou o melhor daquilo, sabe, a empresa vai melhorar muito mais comigo nesse cargo, daí o chefe vai falar, tá bom, o cargo é seu, não é uma coisa ruim se você não tiver intenções ruins, essa que é a grande diferença, e uma outra coisa que eles são ótimos também é conseguir fama, eles adoram fama, e eles conseguem a fama muito fácil também, por quê? Porque é o jeito de eles conseguirem atenção, eles sempre correm atrás de atenção, e a fama mostra o status de celebridade que eles são, e por falar nisso, gente, vocês sabem quais são as pessoas, as celebridades que tem mais pontos de narcisistas em serem narcisistas, isso foi uma pesquisa mesmo que fizeram, e descobriram que são pessoas que são celebridades que fizeram, sabe, reality TV, sabe, que nem o Big Brother, essa coisa assim, por quê? Porque a fama só depende da personalidade, não é uma coisa muito interessante isso, e por quê? eles conseguem fazer essa persona, eles são ótimos em fazer uma persona que outras pessoas vão gostar, eles são as pessoas que são mais narcisistas, e eles conseguem o cargo de aparecer lá na televisão e tudo mais. Gente, eu adoro falar que narcisista exposto espalha que nem tosse e cresce que nem cupim, e se a gente for pensar governos, governos, as pessoas famosas que crescem rápido, pensem em qual cargo, né, Hitler, né, é exatamente isso que ele fez, ele conseguiu uma população inteira acreditar em umas coisas absurdas, né, e achar que estava certo, é uma lavagem cerebral em uma população inteira, eles espalham esse jeito de eles pensarem, por isso que a gente tem que ficar precisando atenção para não cair na armadilha, né, porque eles conseguem os cargos mais altos, eles conseguem, eles têm mais oportunidade, de espalhar o que eles pensam, né, o que eles acham das coisas, então imagina só se eles fizessem coisas boas ao invés de fazer coisas más, isso que é tão triste, porque a pessoa tem a oportunidade de fazer isso e está espalhando coisa ruim ao invés de espalhar coisa boa, porque todo mundo, gente, tem a escolha de alinhar o ego com coisas boas, construtivas e com coisas destrutivas, todo mundo, você pode alinhar o seu ego, todo mundo tem um ego, não é essa coisa de narcisista, mas a gente pode alinhar o nosso ego com coisas boas ou com coisas ruins, e os narcisistas, eles alinham o ego dele com coisas ruins, porque eles gostam de ver pessoas sofrerem, eles gostam de ver o mal da população, porque quanto mais eles destroem as outras pessoas, maior fica o ego deles, não é um absurdo isso, gente? É como se o narcisista quisesse ver o horizonte de uma montanha, então ao invés de ele subir a montanha, ele cava um vale enorme em volta deles, para todo mundo cair e ele ficar na montanha, é assim que eles são, sabe, eles não querem construir, ajudar, vamos subir e tal, não, desiste disso, ele não vai se mexer, só vai na lábia, falar para todo mundo, não vai ser nem o outro, ele que vai cavar, ele vai fazer as pessoas cavarem aquele vale em volta deles para ele ficar lá no alto, é isso, gente, essa é uma analogia que explica mais ou menos como eles são. Esses são os narcisistas expostos, espero que vocês tenham entendido, se vocês gostaram do vídeo, acharam esse vídeo útil, não esquece de me dar um like aí, compartilhar esse vídeo, porque é muito importante a gente espalhar coisa boa, espalhar essa mensagem, para muitas pessoas não caírem nessas armadilhas que os narcisistas expostos fazem com a gente. Então, meu próximo vídeo vai ser falando sobre apenas narcisistas ocultos, se vocês gostaram, me dá um like aí, a gente vai se falando, fiquem com Deus e até mais. Um beijão a todos.